Seja bem-vinda a mais uma enquete do nosso canal. E aí seguidores, todos nós sabemos que houve dois paredões essa semana. O primeiro foi um paredão surpresa entre Babu, Thelma e Gabi. Gabi sendo eliminada na noite de domingo. É isso aí seguidores. E agora estamos com mais um paredão formado na noite de domingo, viu? Com Babu Santana, Flysline e Marcela. E aí, quem vai sair? Vamos para mais uma enquete parcial? Fica aí para nos acompanhar. E Marcela está liderando a enquete com bastante votação. É isso mesmo, a ginecologista está sendo bastante rejeitada pelo público. Tudo indica que ela seja a 12ª eliminada deste Big Brother Brasil. E ela já conta com 64,61% dos votos. Enquanto a cantora Flysline conta com 33,03% dos votos. Babu não tem nenhuma chance de deixar o reality show, pois estar com somente 2,37% dos votos. Que Babu continue na reta final deste jogo, pois ele merece vencer esse reality show. Enquanto terça-feira não chega, eu peço a vocês que vão votando aí no GESOL, mas vote para Babu permanecer. Como se tivesse votação para permanecer, hein? Brincadeira, vote para Marcela ser eliminada do Big Brother Brasil 20. Valeu, seguidores!